Jodorowsky 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 Živ Pausa que foram lançadas originalmente na França, em quatro volumes, pela Les Humanoides Associés, que devem estar falando em francês super errado, entre 1995 e 1999, e é a primeira vez que vem para o Brasil essas histórias. E é uma história visceral, completamente visceral. Como eu disse, o Jodorowsky dispensa apresentação, mas para quem não conhece o Jorge Bess, ele tem uma trajetória bem grande nos quadrinhos, ele começa em 1970, com o próprio Jodorowsky, mas talvez a publicação mais conhecida dele, e tem um traço bastante diferente do que a gente está vendo aqui, é quando ele trabalhou com o fantasma, o fantasma sueco, lá no início de carreira, ainda nos anos 70, que foi publicado aqui no Brasil pela Globo RGE na década de 80. E bem, como eu estava dizendo, diferente, muito diferente da ficção científica que a gente via no Incao, aqui Juan Solo vai tratar de um, praticamente de um pesadelo. uma violência manifestada em diferentes formas, com um pano de fundo, o México. Um México bastante violento, assassino, sanguinário, que justamente o Juan Solo, ele é um bandido que vai crescer na sua, no seu, naquilo que ele sabe fazer melhor, que é diminuir o número de pessoas que vivem no mundo. Bem, assim, no Juan Solo a gente vai acompanhar justamente o Juan Solo. A gente vai acompanhar a jornada de ascensão, queda e redenção desse personagem. É um protagonista que ele não é um anti-herói, ele é muito mais próximo de um vilão, mas também não tem essa, não faz esse perfil de vilão, de vilão clássico. Porém, putz, é difícil você comprar. O personagem sofre, sofre desde o começo, ele é abandonado, porque ele tem uma deficiência, que na verdade é um apêndice, e aí está a bizarrice dessa história do Jodorowsky, porque o garoto, o bebezinho, quando nasce, ele nasce com um rabo. Então, ele é abandonado no meio de um lixão, é cuidado, é salvo, e depois cuidado que vira a mãe dele uma mulher prostituta, que também tem nanismo. Então, várias peculiaridades, e esse cenário, esse ambiente onde ele vai crescer, onde ele tem que lutar para sobreviver, vai tornar ele um dos criminosos mais violentos que a gente pode ter registrado, e justamente a ascensão dele, sem se importar com ninguém. Ele é praticamente um psicopata, que não tem sentimento nenhum por nenhuma pessoa que está na frente dele, ele simplesmente é contratado, ele é o perfeito funcionário, que é contratado para um determinado serviço, e faz aquele serviço, custe o que custar. E é uma trama bastante complexa, porque inicialmente, as primeiras páginas, antes de acompanhar todo o nascimento do Juan, a gente começa a história com ele mesmo, como protagonista de uma espécie de cortejo religioso, onde o personagem, ele é pendurado numa cruz, é crucificado, não da forma que a gente acompanha na Páscoa, mas de uma crucificação de verdade. E a gente só vai entender o porquê dele ser crucificado, e dele aceitar a crucificação, assumir isso como sendo uma necessidade, e toda a população que está em volta dele, não está acusando ele de nada, mas na verdade tem uma certa cumplicidade com o crucificado, nessa versão, ou visão, praticamente clássica, do que a gente tem de Jesus. Toda essa construção duvidosa que a gente tem nessa primeira página, a gente só vai entender lá para as páginas finais, e eu fico vendo, imaginando a angústia dos leitores franceses, que leram um desses encadernados por ano, e não pôde ver, ler de uma vez só, para entender como que o Juan chegou nessa condição. Até por esse cenário que nos é apresentado inicialmente, a gente vai ter uma aproximação com o Juan, de uma forma de tentar ver ele como herói, tentar ver ele... Pô, ele deve ter passado por vários problemas, mas a gente vai comprar dele. E não. O cara é um desgraçado a todo momento. A violência com que ele faz, tudo o que ele faz, e as traições que ele promove para a sua própria sobrevivência, ela não é justificada, ou não é justificável. O leitor não consegue comprar, não consegue dar justificativa para isso. E talvez toda essa complexa rede que o Jodorowsky está apresentando e desenvolvendo, seja um dos motivos mais... um dos principais motivos para a gente gostar, para eu ter gostado bastante da história. A revista ainda tem um pós-fácil muito legal do Claude Eken, que é um... ele é um... é... é um francês, obviamente, mas é um romancista de ficção científica e crime, já que tem vários prêmios, e ele faz uma análise bem legal da revista, da história do Jodorowsky. E aí ele traz vários elementos interessantes que, sem entrar em spoilers, o Jodorowsky, ele trabalha com várias simbologias. A gente tem essa simbologia religiosa, logo nas primeiras páginas, a crucificação, a gente tem uma simbologia animalesca, de um animal de estimação, na verdade. O Juan, ele tem esse apêndice, esse rabo, que vai tornar ele... ele vai ser zoado por um tempo, até que ele reage com violência e tal. Mas a relação que ele cria com os seus chefes, sejam eles no sentido... o cara que está pagando o salário dele, seja no sentido da relação... de relações afetivas que ele acaba criando, é uma relação de animal de estimação. É uma... não é tanto um amor, ou uma irmandade, mas é uma subserviência. E aí a gente remete a essa ideia meio canina, né, do cão, que é completamente fiel ao seu dono. Até que, talvez, o dono não seja tão amável assim, e a fidelidade pode ser trocada. Tem ainda vários elementos de várias mitologias, né, não só a mitologia cristã, mas mitologia grega. Também a gente encontra complexo de Édipo, são... putz, é um caldeirão de coisas que o Jodorowsky, ele compõe a sua história e que torna esse roteiro, essa trama, que é uma trama policial, mas numa coisa muito maior do que a gente poderia ver num simplesmente uma história de crime. Ela não é uma simples história de crime, ela é uma construção de um personagem, um personagem bastante complexo, que tem vários conflitos, e que, bem, torna ele um personagem único, de certa forma. Gostei muito do Juan Solo, porque, mesmo sem gostar do personagem, é bizarro. Ele é reprovável em praticamente 80, 90% das suas ações, mas a forma como essa história foi desenvolvida, foi contada, pelo Jodorowsky, pelo Bess também. aqui, como eu mostrei para vocês várias partes da revista, toda a narrativa gráfica vai ajudar a ter essa construção, vai ajudar a contar essa história que o Jodorowsky quer nos apresentar. E eu não estou falando apenas com desenhos, a arte, ela é bastante bonita, mas eu estou falando também da questão e da narrativa gráfica, da composição, de onde vai cada quadro, mas eu estou falando, tem cenas de nudez, eu não poderia mostrar aqui, mas eu estou falando também da escolha das cores, a paleta de cor quente que vai tomar todo esse volume faz pensar que a gente está do início ao fim dessa revista num inferno, suando, a gente sua lendo essa história por causa da tensão que é provocada e por causa do próprio calor que emana dos locais onde ele vive e das situações que ele se coloca. Enfim, Rua Solo, Jodorowsky e Bess, lançamento da Conrad, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero saber se vocês gostam desses autores, leram o Bess lá no Fantasma, conhecem o Jodorowsky de outras obras além do próprio Incao, conversem comigo aqui nos comentários, a gente conversa pelos comentários, tem, além disso, bem, link da Amazon, qualquer compra na link da Amazon ajuda muito o canal, Rua Solo vocês encontram pela Amazon, tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu, Rafael, do Multiverso 38 e outras pessoas que a gente sempre convida, tem convidados, tem entrevistados e em qualquer programa tem muita recomendação, então são episódios atemporais de podcast lá no Anchorage, no Spotify ou qualquer outro agregador de áudio e para finalizar, como eu sempre falo, tem o Fortaleza Quântica, tem o arroba prestogaudio que é o Instagram onde eu faço resenhas diárias, todos os dias tem uma resenha nova de filme ou série, então procura lá, me siga nessas redes sociais, converse comigo nesses vários locais e a gente tem uma rede um pouco maior e bastante interessante e diversa. Bem, Rua Solo, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadros.